Bem pessoal, nessa nossa segunda conversa, nós vamos criar um vídeo de uma apresentação do PowerPoint utilizando algumas ferramentas de captura de tela. Nós vamos usar três. Um software chamado Atube Catcher, que você pode baixar da internet gratuitamente. Nós vamos usar um recurso exclusivo do Windows 10. E vamos também utilizar a ferramenta de captura do próprio Teams, que é a plataforma das aulas remotas que a Fatech vai usar. Bem pessoal, esse é o Atube Catcher, um programa de captura de tela, dentre outras funcionalidades bem interessantes que ele tem. Então a gente vai escolher aqui a opção Screen Recorder, Full Screen, porque a gente vai capturar todo o conteúdo da nossa tela. A opção aqui, fonte de áudio, eu coloquei headset, que eu estou com fone de ouvido e microfone. Na pasta local de gravação, eu escolhi aqui vídeos, você pode direcionar isso também. Você tem a opção também de gravar aqui o movimento do cursor. Eu não estou usando agora, porque eu fiz uns testes aqui, o meu mouse via Wi-Fi e não ficou bem legal. Não ficou sincronizado. Mas você pode usar isso aqui também, se você tiver um mouse com fio. Feito essas configurações básicas, a gente vai acionar aqui o Rack. E nesse caso aqui já está em pausa, justamente porque eu estou usando o próprio programa para poder gravar essa tela. Então depois do Rack aqui, ele vai começar a gerar o vídeo, vai contar aqui embaixo, os segundos. E aí nós vamos lá na nossa apresentação. Então na nossa apresentação de PowerPoint, já foi feita toda a configuração. Essa nossa aqui, ela está manual, as transições aqui de slides, não tem nenhuma. Certo? Do lado direito aqui, eu tenho ao clicar o mouse, não tem uma mudança de slides automaticamente. E as animações, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho aqui animações, mas do lado direito aqui eu posso verificar que essa animação está ao clicar o mouse, ou o teclado aqui. Então ela não está automática. Certo? Após isso, eu posso acionar aqui, começar propriamente a apresentação, com F5, por exemplo. E ir passando aqui, avançando o slides, na medida em que eu vou fazendo a narração. Então a gente vai fazendo aqui a evolução do desenvolvimento do trabalho, não é? E vamos gravando ao mesmo tempo aí a nossa apresentação. Para depois a gente somente passar o videozinho e não precisar mais ficar fazendo toda essa movimentação. Correto? Então, ao terminarmos a apresentação, a gente vem no software e aciona aqui o parar. E aí ele vai gerar o arquivo do vídeo, nesse nosso caso, o vídeo da própria utilização do programa, junto com o PowerPoint. Uma segunda opção que a gente tem para fazer esse vídeo é um recurso novo, por enquanto, exclusivo do Windows 10. Trata-se de um recurso de captura de tela acionado pela tecla Windows do seu computador, mais a letra G. E aí ele aparece esse menu aqui, ok? Onde eu tenho aqui configuração de microfone, áudio de microfone. Aqui é o nosso iniciar a gravação. Também posso capturar a tela, né? Ok? Várias aqui outras configurações. E a partir dessa tecla REC, ele vai gravar tudo o que está acontecendo na nossa tela. A configuração da apresentação do PowerPoint é idêntica ao do primeiro método. Então, eu vou apresentar apenas para vocês aqui como que fica essa gravação a partir daqui. Então, aqui a gente começa a nossa apresentação, propriamente dita, e o software capturando, né? Claro que está acelerado aqui para facilitar para a gente. Ao final da gravação, a gente termina e o arquivo é gerado. Bem, nós podemos usar o próprio Teams para gravar esse vídeo da apresentação. De que maneira? Abrindo a plataforma, a gente vai em calendário e nós vamos criar uma reunião agora, ou reunir agora. Eu posso aqui colocar o nome da reunião, que vai ser o nome do arquivo também, que a gente vai gerar. Depois podemos mudar isso. Ok? Vai ser uma reunião de mim, comigo mesmo. Ingressar agora. O Teams vai conectar. A partir disso, eu venho aqui em mais opções e vou iniciar a gravação dessa reunião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar o arquivo da apresentação comigo mesmo e gerar esse arquivo de vídeo. Então, eu vou iniciar a gravação. Eu não preciso acionar a câmera aqui, mas sim o microfone. Vou iniciar a gravação. A partir disso, ele avisa aqui que está gravando. Eu vou compartilhar o arquivo meu da apresentação de PowerPoint, que está aqui. Ele já mostra aqui alguns arquivos que estão aí na hora de trabalho, com acesso fácil, mas você pode também aqui procurar. Então, compartilhei aqui a apresentação. Vou rodar ela. Já está configurada, como a gente já fez da outra vez. E vou fazer aqui a narração dessa apresentação. E ele vai gerando o arquivo. Então, estou fazendo aqui os slides. Segundo slide. Vou fazer o desenvolvimento aqui do conteúdo. Terminei a apresentação. A gente volta lá para o nosso Teams e vamos encerrar a gravação. Parar a gravação. Confirmo. E aí, ele dá essa mensagem aqui. A gravação está sendo salva. Então, ele demora um pouco para processar. Encerro aqui. E ao encerrar a gravação, ele vai estar com o arquivo aqui gravado. Eu posso acessar ele e reproduzir. Aqui mesmo no Teams. Ele vai abrir o vídeo. E para eu verificar o link que eu preciso encaminhar, eu posso vir aqui nessa opção e abrir no Stream. A gente vem aqui, no lado direito, para ele abrir na internet. E nos mostrar o arquivo lá. O link. A gente vem aqui em Meu Conteúdo. Vídeos. E ele vai mostrar o arquivo aqui. Eu posso acessar esse arquivo aqui na edição. E compartilhar aqui com grupos ou pessoas específicas. Quem que eu quero que tenha acesso a esse vídeo. Então, o professor Lincoln, nesse caso, também vai ter acesso a esse vídeo. E eu posso compartilhar aqui também o arquivo. E ele vai me mostrar o link. Este link, que eu posso copiar por aqui também, é o que eu preciso informar na Secretaria, que é o acesso ao arquivo da minha apresentação do trabalho de graduação ou do projeto de trabalho de graduação. E dentro do projeto de trabalho de graduação. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri